Sul-Americana, Grupo a Grupo, começando com o Grupo A, Defensa e Justiça e Dependente Medellín. Quero ver você acertar os países de todos os times aí, viu? Defensa e Justiça, vamos lá. Argentina e Dependente Medellín, Medellín é na Colômbia. O Valerro é do Peru e o Always Ready, esse eu nunca esqueço, que é sempre pronto, o Boliviano. Ah, esse grupo tá fácil, vai. Próximo. Tá bom. Vamos lá, Grupo B, Cruzeiro, agora a gente tem que falar, time brasileiro, Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza. Países. Cruzeiro, Brasil, União La Calera, Chileno, Universidade Católica e Equatoriana e o Alianza, Colombiano. E o Católica é uma pegadinha, né? Pois é. Porque tem o do Chile, mas esse é do Equador, então é isso. E o Alianza, que tem o Alianza Lima do Peru, é da Colômbia, o Martelli tá esperto ou tá com a cola? Ah, ele tá com a cola, né? Tá aberto. Não, acontece que a gente faz, como é que se diz, a gente fez por muito tempo a Libertadores Sul-Americana na parceria com a Comebol TV, então eu peguei uns joguinhos que eu vou te falar, viu? Olha, 90 minutos, mas eram 412. Quem perdeu foi o torcedor assistindo. Foi tipo isso, Gabi. Ganhou com a narração do Martelli, né? É, pois é. Eu gostei, tá querendo o quê? Ah, você não sabe o que eu tô querendo e não tô sabendo pedir. O Cruzeiro passa fácil no Grupo B, é isso? Pô, muito fácil. Não sei. Eu acho que o Cruzeiro pode passar em segundo, que aí pega o terceiro da Libertadores. O formato é mais aquele que só passa um, né? Passam os dois, o primeiro passa direto pra próxima fase, mas o segundo pega o terceiro colocado que vem dos grupos da Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem potencial pra passar, só que pra mim o Cruzeiro tá muito mal em relação ao futebol jogado, pra jogar uma competição internacional. Acho que ainda precisam algumas coisas serem ajustadas, apesar de que no campeonato ali contra o Atlético Mineiro acaba sendo muito sem referência, porque o Cruzeiro se sobressai muito, né? Quando joga contra o Galo nessa temporada. Mas eu não sei se passa tão fácil assim, não. Então, pra mim, pode até ter uma complicação ali com o Universidade Católica. Não é aquele, mas com o Neon Lacalheira, talvez, mas ainda fico com o Cruzeiro. Agora o Grupo C de Cruzeiro, de Internacional, Delfim, Belgrano e Royal, Tomaiapô. Nossa, meu Deus. Internacional passa a fase. Internacional passa com os pés nas costas desse grupo aí. De onde que é esse Real aí, ô Martelli? Bolívia. Como é que chama? Real o quê? Acho que é Bolívia. Royal, Tomaiapô. Cara, olha, o Inter já tem um time já acima da média pra Sul-Americana esse ano, né? Estaria bem na Libertadores. Nossa, mas aí sim, 18 pontos. É o favorito, na minha opinião, da Copa Sul-Americana. Sim, eu também acho. É o melhor time da Sul-Americana. Também acho. Hoje eu comecei como a setorista do Internacional pra saber como o Inter tava levando em consideração a Copa Sul-Americana, né? Porque tem um time muito superior. E ela tava me falando que o planejamento do Inter é conquistar o Brasileiro. Então eu não sei se o Inter vai dar muito valor aí pra Copa Sul-Americana, dependendo de como ele for no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Atenção. Grupo D. Boca Juniors. Fortaleza Nacional de Potosí. Esportivo Trinidense. Pedreira pro Fortaleza pro Lion, hein? Mas eu acho que é mais pedreira por conta da camisa e de ser um time chatíssimo, catimbento. Vale lembrar que ano passado o Boca chegou na final da Libertadores empatando todos os jogos do mata-mata, levando pros pênaltis. Só que eu acho que o Fortaleza ele vem com o time mais fortalecido, com mais conhecimento de competição internacional. Isso, Fortaleza. Eu não falei Fortaleza? Fortalecido. Ah tá, caramba, achei que eu tinha errado o nome do time aqui agora. Mas eu acho que aí o Fortaleza vem um pouco mais forte. A gente não acha difícil o Fortaleza passar em primeiro. Vai depender muito de como os jogadores vão entrar na pilha, principalmente nos jogos contra o Boca Juniors. É, eu acho que o Fortaleza passa junto com o Boca, mas o mais interessante é, isso faz bem pro Fortaleza, né? Sim. Você enfrentar um Boca Juniors, você receber um Boca Juniors na sua casa, mostrar o poder da sua torcida e você visitar a La Bombonera e jogar, isso vai dando massa pro time. O time vai crescendo cada vez mais. Então, bem legal. Eu não vejo, eu se eu fosse o torcedor do Fortaleza, eu não estaria com a visão de que, ah, nossa, que azar, caímos no grupo do Boca. Acho muito mais legal você cair num grupo do Boca do que cair no grupo do Real Potosi, sei lá. Do Trinidense. Desse aí que você falou, nome aí. Até pra mim de ingresso. É, exatamente. Atlético, Danúbio, Esportivo Ameliano e Raio Zuliano. Tudo no... quase gerúndio aqui no grupo E, mas o Atlético talvez tenha trabalho o que? Só contra o Danúbio, olha lá. O Atlético é um time interessante também pra brigar por título, né? Ainda mais com o Cuca, que independente da questão, que é óbvio que é vital com relação ao debate ao nome do Cuca, mas ele fez lá o discurso dele, enfim, e vida que segue de alguma forma pelo menos para o Atlético Paranaense, né? Não tô dizendo aqui com relação a toda a situação, mas o Atlético é muito forte. E já há alguns anos o Atlético não jogava a Sul-Americana, né? O Atlético vinha numa sequência de Libertadores, então é interessante ver como esse furacão vai se comportar. Brega funk corintiano, pode ser? Vamos, vai. Porque eu tô meio susto. Pô, quem não gosta disso tá maluco, pô. É, isso é mais. Quem não gosta do Corinthians tá maluco, pô. Patrimônio. Vamos lá. E uma galera que não gosta. Eu achei estranho. O Corinthians aqui disputando o campeonato, cara. Faz tempo que eu não vejo isso. Corinthians, Argentinos, um Argentinos Júniors, o time... Que vem cobrar a dívida aqui, né? Olha, Racing de Montevideo e Nacional. Não me venha com barriga, senhor cobrança. O Corinthians vai falar pro Argentinos Júniors. Depois dessa, falem aí do Corinthians. Olha, esse grupo do Corinthians, além desse confronto, que tá marcado não só por essa dívida com o Fausto Vera, mas também por uma eliminação. Não, o Corinthians não consegue passar no grupo da Libertadores do ano passado. O Argentinos Júniors passa. O Argentinos Júniors e Del Valle naquela ocasião. O Corinthians fica de fora, acaba indo pra Sul-Americana. Então, já tem essa rivalidade, mas para por aí, né? Porque Nacional do Paraguai, Racing do Uruguai não devem fazer muita frente ao Corinthians, não. É, eu acho que não também, mas pra mim o Corinthians não passa em primeiro, apesar da evolução que tem tido com o Antônio Oliveira, que ela é nítida, ela é muito clara. Só que a gente ainda não viu o Corinthians sendo testado em grandes competições. Ah, passa sim. Passa sim. Pode passar em segundo, eu não tô achando que ele não vai passar. Segundo pega o time que vem da Libertadores, né? Isso, pega o terceiro. Eu não tô aí pra botar panos quentes entre Bruna e Gabi, então não briguem. Eu acho que o Corinthians passa, mas eu não boto a minha mão no fogo de que o Corinthians passe em primeiro. Vamos acelerar aqui. Lanús, Metropolitanos, Cuiabá e Deportivo Garcilasso. Cuiabá passa? Sobre o Lanús eu não falo, tá? Pra mim o Cuiabá passa nesse grupo. Ainda dói. E o Goiás do Mal aí? Eu adorei o Goiás do Mal, cara. Deportivo Garcilasso tem o escudo do Goiás, só que em vermelho. Bom demais. Mas dá Cuiabá, Cuiabá. MC não. Pra fechar, Grupo H. Pedreira no Caminho do Bragantino, Racine, Coquimbonido. Esse foi o jogo Coquimbonido, perdão, mas jogo que eu fiz de seis, cara. Olha. Vamos lá. Esportivo Luquenho, Coquimbonido, Racine e Bragantino. Cara, eu acho que depois que o Bragantino perdeu o Léo Ortiz, no seu primeiro jogo sem ele, já sentiu muito. Só que eu acredito que o Bragantino tem potencial pra poder passar em primeiro nesse grupo, apesar do Racine. Legal, bacana. Não, pra mim, cara. Racine e Bragantino é aquele de jogos de 4x3, assim. Eu acho que vai dar um jogão. Dá pra dar. Rapidinho. Mas o Racine deve passar em primeiro. Bem rápido. O Gabriel Silva comentou aqui no chat do YouTube que só o primeiro passa, só que mudou o regulamento. O segundo também passa, mas pega o terceiro que vem do grupo da Libertadores. Eles consideram como se fosse uma repescagem, mas já é o mata-mata. Copiando o formato da Liga dos Campeões com a Liga Europa, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.